Pessoal de casa, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram Vai lá na minha postagem, eu tô sorteando três coisas Três pessoas vão ganhar prêmio, o primeiro vai ganhar um teclado gamer O segundo vai ganhar um hatchet gamer E o terceiro vai ganhar um mouse gamer, beleza? Pra competir é fácil, é só você ir lá no meu Instagram, seguir as regrinhas que tá lá embaixo Que você vai tá participando, beleza? Lembrando todos vocês também, vamos fazer um desafio agora, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sinodificação, mandar o canal pros seus amigos em três segundos Será que vocês conseguem? Vamos lá, um, dois, três Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag conseguiu Vamos pro vídeo, bora! Vamos, Caebi, bora, bora, vamos lá na casa da Júlia, bora! Bora! Você sabe onde é? Não Como você não sabe? Eu não sei, só sei que é ali pra frente, ó Calma então, pra gente ir, a gente tem que levar a bola de futebol Tem que levar o quê? A bola de futebol Mas pra quê? Você vai lá pra... Também não sei, só sei que tem que levar Ó, dois, três e... Chega lá no bicu na janela Pumba, torra Eita, voltou pra mim, calma Aê, dominou Nossa, deixa que eu chute, Caim Deixa que eu chute, vou chutar bem longe Um, dois, três e... E, e, e... Vai! Pumba! Nossa! Nossa, só corre, Caim Corre, Caim Vai, mete pela pra frente Vai A casa da... Da Júlia é no fim dessa rua aqui, ó No fim não, né? Um pouco pra frente Tá Calma aí Só sei que ele tá andando bem no meio da rua, né, Caim? É perigoso Agora ele vai dar um chutão, quer ver? Quer ver como chuta de verdade? Ó, ó, ó E... Pimba! Nossa! Aprendeu, Caim? Aprendeu? Caraca, sou o bichão meu, então Eu sou o Sabes Guão Sabes Guão? É Entendi Entendi Ó, um, dois, três e... E... Pumba! Pumba Timão e Pumba Pumba, meu boi, rapaz Ah, entendi Ó, é aqui, ó, a casa da Júlia Hum... Entendeu Essa casa de dois andares aqui, ó Será que ela vai tá aí, mano? Será? Não sabemos Será que ela vai tá aqui? É essa ou essa daqui do lado? Eu não lembro Eu acho que é essa daqui, hein, mano É É essa? Eu acho que é É aqui, ó Essa aqui Vamos bater na porta? É É, vamos bater na porta Quem é, por favor? Me diga Correio 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 Eu não sei se ela tá namorando Se ela tá solteira aí, não Se ela mora com os pais Tá nada Ela encalhada Quem que tá aí? É, ela encalhada Vai lá, fala Correio Correio Eu tô ocupada É urgente É urgente Fala que é urgente É a gente Urgente, Caio É urgente É urgente Urgente Ai, pode entrar Entra aí que eu tô aqui cuidando dos meus tubarões O que? Tubarão, Caio Oxe, ia ter tubarão agora? Ai, meu Deus Menina é louca Tá, tudo bem Vamos entrar devagarzinho Que a casa é dela Ah, ali Ai, Caio Eu tô com medo, cara Vamos Não treme, cara Não fica tremendo, cara E se o pai dela estiver aqui? Ah, não tem pai Ela não vai ter Já tô descendo Pera aí que já chegou aí Tipo assim, namorada eu acho que ela não tem Por causa que ela é bem encalhada Como você falou, né? É Mas, tipo, o pai dela eu acho que deve estar aqui Se ela morar com os pais Ai, cheguei Olha, amigos Vida, ó, Tico Você tá fazendo na minha casa Como assim? Ah, então, Júlia É Eu e o Caio A gente fez um desafio E no desafio Eu tinha que beijar uma das minhas ex-namoradas E aí aconteceu que caiu você E eu tinha que beijar você Porque senão eu tenho que pagar É... Mil reais pro Caio Ah, então eu acho melhor você pagar Porque eu não quero beijar mais você, não Senão a Clara vem e me dá um soco na minha cabeça Não, a Clara não vai ficar nem sabendo, Júlia Posso ficar tranquila Não, não vai E será que tem câmera escondida aqui na minha casa? Não Claramente que ela não vai ficar sabendo Mas, Júlia, parece que você não quer Sei lá Vocês sempre queriam Ah, é porque a Clara Ela me ameaça Ela falou assim Que se eu beijar você Ela me mata Ah, tá Entendi Não, mas não vai ter problema Ela vai me jogar aqui nesse tanque de tubarões Não tem problema não A Clara não vai ver nada Ah, é? Por quê? Por quê? Você me garante Deixa eu ver então Vai Porque eu não tenho nenhuma câmera Será? Eu duvido É, olha só E nem tem tubarão aqui no seu aquário Ah, tinha até agora Agora saiu Tá, entendi Acho que ele morreu É o seguinte então Júlia, o que você acha? Já que você sempre queriam E agora eu posso te oferecer um beijo aqui de graça E você não vai precisar se esforçar nada Não vai precisar ir pra ilha abandonada É, ela vai precisar ir pra ilha Não vai precisar ir no deserto No vulcão No Alasca Na neve Espera Eu acho que eu posso pensar nessa situação Então, o que você acha? Eu vou esperar aqui Ai, eu tô presa aqui Eu acho que é uma boa ideia, hein, Cain Eu tô disposto Ah, então vamos lá, vai Então tá O que é que tá acontecendo aí? Hã? Ixi, ai, corre, corre, ai, 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 ai Nada não O que é que tá acontecendo aqui? Eu falei, Cain Que era o pai dela Oi, senhor Pai, o caramba Como assim? Ai, 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 ai Eu não tenho ideia do que você tá mexendo aqui O que você tá fazendo aqui? Me fala O que foi? Me fala Me fala Amorzinho Calma aí, pai da Júlia Não preciso ficar bravando Pai, nada Eu sou o namorado dela Que? Namorado? Ele é o amor da minha vida Isso daí Ô, meu amorzinho Deixa eu te falar Ô, meu amorzinho Amorzinho nada O que é que tá acontecendo aqui? Me fala Ele tá me forçando a beijar ele O que é que tá acontecendo aqui? Ele me forçou a beijar ele Eu forcei? O que é que foi? Ele foi? Sem nada Voltei Voltei Sai da porta, Carimbo Eu vou te dar um tapão na tua cara Sai da porta, Carimbo Sai da porta Vem aqui, Laranjinha Laranjinha, eu vou te pegar no pau Vixe, laranjinha Vem, pega ele Corre Vou pro laranjinha Laranjinha, eu vou te matar E você vem aqui pra ti Vem aqui pra ti Vem aqui, eu vou dar um tapão Que eu vou lá na China Vai, vem, corre Deixa a blusa pra mim que eu quero Olha lá, tua namorada falando isso Vem aqui que eu vou te dar um tapão Porque ele vai voltar Porque ele vai dar voz do mundo em 3 segundos Carimbo A gente tem que despistar ele Vem cá Vamos despistar ele Eu não sei o que que tá lidando, Laranjinha Entra aqui, Carimbo Entra aqui, Carimbo Na cana Espera você, eu não tô te vendo Pronto, entrei na cana Amor, e vamos de carro? Boa ideia Eu não tinha pensado nisso Vamos de carro Ah, pega eles Eles são muito folgados Uai, tá indo de carro Tá, beleza Eu acho que despistamos eles Ah, ah lá, ah lá o carro Vamos, Caimbo Pra faculdade Vem, vem Vem pra faculdade Vem, vem, vem Carro, vem Cadê o, cadê? Eles foram, eles pegaram o carro Eles pegaram o carro e foram lá Vamos pra faculdade, rápido Nossa, mano Será que o Enfimbo A gente vai estar na faculdade A gente pode contar Todas essas coisas pra eles Ai, não sei, vem Vem, tá, gente Eu quero te beijar Oi, que menino Cala a boca aí Eu vou dar um tapão na cara dele Quero nem saber Vixe, eles tão por perto Corre Como ele conseguiu entrar no carro Aquele tamanho de berrante só dele Eu também não sei Pronto Eu estou escutando Eu estou escutando Eu vou te pegar E você nunca mais vai ter ouvido Tá, tamo na faculdade, Caimbo Eu acho que aqui a gente tá bem protegido Aqui é propriedade privada Não consegue entrar É, vem aqui, ó Ah, você é que pensa Vou estar rodeando essa faculdade Pra não você chegar Cara, ó É o seguinte, Caimbo Olha o que aconteceu, cara A gente pensou que a Júlia Ela era encalhada, cara E ela tá namorando um cara Mó sério Você viu? Eles até moram junto Coitado Não sabe a bucha tá pegando É verdade, cara Eu não sei Ó, eu só acho Que tipo assim É, eu acho que a gente se pegou numa encreca Se aquele cara não for tão encalhar É, tão bravo assim A gente não A gente tá tranquilo É, mas parece que ele mora Então, você viu Não, o que eu falo, cara Ah, e aí, Infinity? Ué? Ah, opa Fala tu, fala tu O que aconteceu? Ah, e aí, cara Beleza? Bom O que aconteceu? Nossa, você não sabe o que aconteceu, Infinity Nossa, cara KM, começa a contar Desde o começo Foi o seguinte, ó Eu e o Vidote Ah, vou fazer com ele Vamos fazer com ele o desafio Vem cá, vem cá É, vou fazer com ele O desafio Infinity, qual que é as três piores namoradas que você tem? Eu tenho a Júlia Eu tenho... Eu não sei o nome das outras Ah, não Tá A Júlia A Júlia Não, a Nicole é a sua Não, a minha é outra É, Júlia, Nicole É Nicole, certeza que é Nicole? É, Nicole Eu pensava que era Nick Mas tá Ah, Nick é Nicole Ah, pô Ah, tá Tá Eu tô com a mulher de Nick E aí, coloca o Nick dela Nick dela, Nicole É, Júlia, Nicole E, putz Ah, peraí Hum Deixa eu lembrar aqui, cara Tô mostrando aqui minha memória Maria, eu acho que é Maria Não sei Tá Ó, qual que é a mais tranquila? Mais tranquila? É a Maria Tá A Maria é da cor verde A amarela, qual que é a mais tranquila? A mais ou menos assim Como é que é a amarela a situação? A Nicole A Nicole E a pior? Ah, Júlia Nossa, aquela lá não tem como Tá, beleza A lã preta, ela não é ninguém Vamos lá Qual você tirar aí, você tem que beijar, tá bom? Ah, meu Deus Quero ver Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Verde Qual que é? É a Maria É a Maria Boa, moleque Você vai ter que ir lá beijar a Maria Ah Ah, caraca Meu Deus do céu Ai, ai Vem, vem, tranca a porta Vem cá, tranca a porta Rápido Para de tranca a porta na minha cara Que bando de chato Vai, vai, vai Tranca, tranca Boa, boa Tranca Não consegue entrar aqui Ela não consegue nem entrar aqui dentro Eu fiz esse desafio E eu peguei a Júlia, cara E aí eu tive que ir lá na casa dela beijar ela Chegou lá Pro namorado dela Tava lá lá, cara Sério? Sim, ele correu atrás de mim Do KM Funk Ia pegar o Laranjinha Sim, velho Caraca Caraca, mano É muito Não, mas Essa Laranjinha Essa Laranjinha Tava madura, sim É Então, mas agora E finge, você tem que ir lá beijar a Maria Porque o KM Ele tirou a lã preta E ele não teve que beijar nenhuma Sério que ele foi cagado Tirar a lã preta? Filha da mãe Ele veio e pimba Olha lá, olha lá Tirou a lã preta também Ih, olha lá Muita sorte Eu tiro a lã ver Pelo menos eu vou tirar a verde Já não foi a vermelha É, verdade Mas aí Tá tudo certo, cara A Como que ela chama? A Amanda, ela tirou a lã vermelha Ela vai ter que ir lá beijar o Edu Sério? Sim Vai lá, KM Oi, Fitch Boa sorte pra beijar a Maria Porque eu já Ai, meu Deus Mas não consegui Eu vou pegar uma câmera aqui Vou levar Vou ir lá gravar O KM Eu tenho que te pagar mil contos depois É, Fitch Sai no lucro